Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E hoje eu trago pra vocês, então, mais um vídeo do game Pokémon White 2 Jogo aí do Nintendo DS No nosso último vídeo, cara, foi uma surpresa muito grande Nós capturamos o Cobalion, cara Eu vou até pegar ele ali, cara, pra gente ver E, tipo, eu realmente achei que ele ia fugir Sabe? Eu salvei de zoeira E deu certo, tipo, a gente realmente conseguiu capturá-lo Então, vamos depositar aqui o Zoroark por enquanto Vamos dar uma olhada aqui Em como é que é o Cobalion O que ele tem a nos oferecer, se vale a pena usar ele, né? Então a gente vai até comparar os statuses dele com os statuses do Zoroark, né? A gente olhando aqui, a gente vê que ele é um Pokémon Que tem uma defesa muito grande E uma boa velocidade, né? E ele tem aí os ataques Helping Hand Retaliate Iron Head e Sacred Sword Não parece ser um Pokémon muito bom, cara O Zoroark parecendo muito melhor Claro, o Zoroark... Não, peraí, o Zoroark Não esse aqui Esse aqui também é apelação, né? E mesmo assim, eu acho que vale mais a pena ficar com o Zoroark Eu não vou botar ele no meu time por que nenhuma Zoroark, vem aqui, você é muito forte Te amo Beijo O cara fez tudo isso só pra deixar o Cobalion ali É coitado É que eu não gostei dos ataques e nem dos status dele Bom, se você está gostando dessa série aí de Pokémon, cara Deixe seu gostei, dê seu like, dê seu joinha Para ajudar o canal Você ajuda demais deixando seu gostei Vamos bater aí os 1500 likes, a nossa meta E também, como sempre, se você tem Instagram Aquele aplicativo de fotos no seu celular, cara Me segue lá Você pode ou clicar em um dos links aqui na descrição do vídeo Que vai ter meu Instagram Ou então você pesquisa lá por Guilherme.oz Guilherme.oz Você acha o meu perfil e me segue Tá bom? Valeu Ih, o Will tá aqui Oi, o Will O que ele tá fazendo aí? E aí, o que ele manda? Você viu a Team Plasma em algum lugar por aqui? Eu vi um rumor sobre isso Eita! Falando neles Isso é um problemão, meus curiosos treinadores Talvez eu deveria saciar a sua curiosidade Razão que eu ainda sou parte da Team Plasma é esta Eu quero saber como o mundo vai mudar Ouçam Pokémons são natureza Pokébolas são civilização Humanos que são usados para civilização Não a valorizam tão fácil, né? Ou não largam tão fácil É claro A natureza e a civilização são importantes Mas o que vai acontecer com o mundo Quando ele for dominado pela Team Plasma? As pessoas serão forçadas a jogar suas Pokébolas fora Um produto da sua civilização Eu quero saber como vai ficar Eu quero aproveitar Maluco? Cala a boca! Tudo que eu quero É conseguir de volta um Pokémon roubado E os me ajudem, tá bom? Sim Só para deixar vocês saberem Vocês vão sentir a minha ira Eu queria lutar contra o cara fortão Mas eu acho que vai ser em dupla, né? O cara parece um dos sete sábios Da Team Plasma Ser desafiado por Team Plasma Grand E Team Plasma Zinzolin Zinzolin Vai Golbat! Crigonal, escuro você! Tá bom Seu Imperior, vai! Pinguinho, vai! Vamos nessa! Pinguinho, vingança do Crigonal Coyon! O que é isso? Aumentou o quê? O ataque, a defesa e a accuracy Light Screen Vai reduzir o nosso dano especial, né? Arcata! Uh, o Air Parry vai tomar Agora Revenge Heujin Karate Crigonal, derrotado Boa, Pinguinho Bem, galera Sneasel Pokémon ruim Pinguinho, mais uma vez Revenge no Sneasel Snatch Pairo esperou O seu inimigo fazer o movimento Que bom Tomou Leaf Blade na cabeça E deitou Nossa Ah, pior que eu zinha um ataque lutador, né? Não vai dar muito dano no Golbat Revenge Tá bom Pinguinho Aquatail, agora! Serferior Slum Aquatail Calda d'água Pô! Golbat, derrotado Yeeey! Proximo Pokémon Garbodor O Pokémon lixão Literalmente Ele é muito lixo Aquatail Agora Slam Wink Armor Armadura fraca Defesa de Garbodor Caiu Velocidade aumentou Tá bom Caiu E Morrel Garbodor Derrotado Bem, pessoal Ah, mas que vergonha fazer isso na frente do Zinzolin A pressão que eu senti de você O que era isso? Não sei Ah, o que há com esses dois? Eu estou batalhando ao lado do Zinzolin Isso não deveria estar acontecendo Esses treinadores me lembram daquele de dois anos atrás Mas é importante Devemos continuar nossa busca Como aquele cientista disse Pode estar em Opelius City Nós vamos brincar com vocês mais tarde Voltei aqui Ó, ficou pistola, ó Canaria e pistola Canaria e pistola O que mais que tem na... Ah, não Não Não, não Não, não Não É, claro que é Cara, eu não estou nem aí Ó, estou sempre chamando ela Para O que é que deu meu número para esse... Ah Eu não aguento isso aí Nossa, mas eu não aceito isso O que tem aqui atrás E aí, brotherzinho Tá falando que a vovó dele conta histórias antigas Tem um monte de casa aqui, né Opa, Pokéball Encontrei Metrônomo Mas o metrônomo não é um TM Mas é um objeto também, né O metrônomo é o... Como é que eu posso dizer Aquele relógio de hipnose, não é? Deixa eu ver Metrônomo Um Pokémon que tem esse item Aumenta o movimento usado constantemente Esse efeito reseta-se Outro ataque é utilizado É bem bom isso, cara Bó? Pega um cara tipo o Zoroark Que manda a Night Slash direto Cada vez que ele usa Fica mais forte Tem mais coisinhas aí nessa arquitetura Mas eu não estou muito interessado nessa cidade Eu quero é o ginásio, né, velho Rota 12 Tem uma Pokébola ali Pegou! Fragmento verde Eita! Vamos ver o que tem de Pokémon aqui Mal, olha A soma vai ter Pokémon E é uma Rosélia Level 35 Não, obrigado O Pinguinho não consegue lidar muito bem com isso, né Mas é forte Porque dá pra... Dá pra virar Roserade, né E Roserade é bem legal Bem... Bem na hora, cara Oiê! Vamos lutar? Tá bom, ele vai falar Viajando no mundo Viajar pelo mundo Usando sua própria coragem Algo assim, tá ligado? Guts No guts, no glory Sem dor Sem lucro Faixa preta Jerry Manda seu Eu adoro esse Pokémon Cara, eu amo o Heracross Tá bom, Pinguinho Vamos lá Pinguinho Surf Surf Sobreviveu, Heracross Close Combat Caraca Tira 120 É um ataque do tipo lutador É o mais poderoso que eu conheço do tipo lutador Só que reduz a defesa do usuário, né E a Special Defense Porque, afinal, ele chega muito perto pra lutar E com isso ele tem muitas brechas Então é essa a justificativa do ataque, tá ligado? Tá bom Foi derrotado Mas é um ótimo Close Combat, cara Aposto que isso aqui são Pokémons, né Eu vou até trocar de Pokémon Vou botar a Sofia Porque eu tô sentindo uma treta Né, Zuvia Esse filho tá sentindo uma treta, Gui Não, é um fragmento Eu achei que ia pegar, Mina Ih, um Pepe Up Minha gata Minha mina Minha namorada Minha fofinha Sofia Do meu condomínio Oi Pera Pera Ei Que chata Ah, você tem que ter estamina Queime a chama da vida E nunca pare de ir em frente Tá bom Estudias Ai-ya Battle Girl Azra Vai Gordor Hora do show, pô Vai Sofia Vai Sofia, não pegue leve Sofia, onda de calor Little Wave Yeay Gordor derrotado Sofia, 1.491 de XP Sofia, level 48, Gui Próximo Pokémon Mianfu Mais um lutador Mianfu Não é Mianchao Não quero Onda de calor Ito Ivo Pode vir quente Que eu estou fervendo É Muito bem Estou sem estamina Tá bom Não estou nem aí Estou nem aí Pokébalinha Timer Ball É aquela De quantos mais turnos Mais fácil capturar, né Eu acho que é Eu acho que é Não tenho certeza Aqui não tem mais nada Opa Batela em dupla Vamos ver quem a gente pode botar aqui Pode ser Spide e Sofia Tá bom Oiê Rio e eu Somos Só uma É por isso que nós vamos ter que usar nossos dois Pokémons Você vai ter que usar dois Pokémons contra nós Ah, tá bom Ó as líderes de torcida aí, ó As cheerleaders Rosélias Legal Tá bom Eu jogo Sofia e Spidey E aí Só que eu acho que com o Heat Wave eu vou acertar o Spidey, né Se eu usar Correto Não? Ah, ótimo ataque Bom E você pode usar Cynal Bean numa Rosélia Cynal Bean Não vai causar nada de dano Porque ela é veneno também, né Ah não, causou Nossa, gritou ainda Te mete, meu Spidey Deri, deri Onda de calor Rosélia Rosélia derrotada Muito bom Nossa, que surpresa É, que surpresa, né Tem gente forte também no mundo, filho Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vou fazer uma coisa pra cá Não? Tá bom Tava até vendo até se balançava algum matinho Mas não balança nada, né E aqui Ali embaixo Depois a gente chega na cidade do dragão, né Se chegar eu vou direto pro ginásio, cara Até porque a Sofia pode muito bem cuidar deles E claro A Bloom também Mas a Bloom, ela não aprendeu o dragontail Acho que por causa do level que eu evoluí ela Não sei É meio complicado Mas tudo bem É a cidade? Não É a ponte de vilarejo Aham Tá, e aqui embaixo Uma tenista Oi Vamos lutar? Eu não lembrava desse lugar também O meu saque é de 120 milhas por hora Nossa Mata uma pessoa, cara Dependendo onde eu pego Que é isso Beleza Temos aí um Wiscat Pokémon aí Grama Se ferrou Né, Sofia? Isso aí, Gui Sofia? Onde é de calor? Muito bom, Gui Nurururubim Wiscat Wiscat Derrotado Muito bom 2006, BXP Com licença Pokébolinha Carboss Tem que usar depois Oi Tá, e você? Nossa, ela tá correndo muito rápido Nossa Observe o meu trabalho de pernas Furioso do tênis Entendeu? Somos bem fortes Não, eu sei que vocês são bem fortes Mas não precisa ser agressiva, né? Grossa Smasher Amy Vai, Lilligan Tá ferrado de novo E só porque foi grossa Usou a Flare Blitz Vou acabar contigo Vai, Sofia Sofia Flare Blitz Agora Sink Zidane Lilligan Muito bom Foflis Sofia tomou um pouco de dano Mas Sofia é poderosa Sofia aguenta O que mais que nós temos aqui? Temos uma guia Que dá pra surfar, tá? Isso é importante dizer Isso aqui apareceu numa Uma cidade do Fable 2, véi Um jogo muito louco Que eu já fiz no canal também Fable 2 Tá, ele tá falando que Ele tem uma técnica de batalha De alto nível E que ele vai chegar Quero ver, pintor Vai usar Smurgle Não, só Flora Mas vocês estão gostando De Pokémon de planta, hein? A Sofia tá adorando também Sofia? Onde ele caiu? Yeee Sanflora Sanflora derrotada Muito bem, Foflis A sua força Eu não posso ir colocando Em palavras Então pinta um quadro Em homenagem a mim O que é isso? É um músico de jazz? É, tá tocando um negocinho Peguei o quê? Harry Candy Opa Aí sim Aumentar o nível do Pokémon aí Mas não vamos usar agora não, né? Harry Candy eu sempre guardo Para emergências O que que tem aqui Debaixo Da ponte? Tem o mendigo Não, isso eu sei Mas o que que tem Além do mendigo Outro mendigo Tá Não adianta falar O que que apareceu aqui? Basculim 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 azul Lá você foi para a igreja Mas não foi Batizado O quê? Isso mesmo Tchau, Basculim Mas eu É um pescador, né? Se é um pescador Vamos entregar uma ilusão Para ele O cara bota o zonar aqui, né? Se você pegou essa referência Parabéns Deixa eu só pegar aqui A outra bola É, o heart scale Ok, isso aí Dá para tocar Né, uns bagulho, né? Oi Para vender todos os tipos de coisas De um longo dia de pescaria Depende Se tu ficar só olhando Sem ler nada Aprende Mas tem uma hora que para, né? Bom, vai lá O pescador Dean Usou um basculim Até que vou Ah, que bonito Vai, Spidey Spidey Acabe com o basculim Sim, senhor Spidey Electro Web Electro Web Yey Sobreviveu Boa Scary face Reduzi minha velocidade também Reduziu mais do que eu reduzia dele Mas vamos ver se eu consigo dar um Electro Web No começo Isso podemos, é claro Basculim Derrotado Boa, Spidey Tá bom E agora Vamos usar aqui O nosso amiguinho Onde é que está nosso amiguinho? Não Mas você apela Tá aqui Esse é nosso amigo Amigo do peito Nosso irmão camarada Tem alguma coisa pra cá? Não Então a gente só atravessa Olá Ele é um mendigo E aqui em cima Tem mais uma pokébola lá Nossa, mas tem muita pokébola Blue Shard Um fragmento azul Ok Caraca, o pessoal pratica esportes pra caramba aqui, né? É a ponte dos esportes isso aí, velho Nossa, olha essa música cabulosa E é do pokémon mesmo Eu achei que tivesse tocando alguma coisa Mas é do pokémon Vocês viram? Olha Achei uma câmera Bê, 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 bê Bê, 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 bê Oi? Ah Tô praticando Vai embora Tá Deixa eu pegar aqui Ultra bola E tem um garoto Manda um garoto com bilhete Vamos lá Vamos lutar, garoto Não fuja Eu só continuo correndo Eu corri o campo todo, né? Que bom, cara Fico muito feliz O jovem Carl Vai, Thunder Slash Spidey Eu escolho você Não estamos em vantagem, Spidey Eu vou admitir pra você Mas podemos vencer Sai, não, Bim Sai, não, Bim Ficou confuso Ai Não funcionou A dança das espadas Caraca Caraca Meu Deus Spidey Sai, não, Bim Nuru, Nuru, Bim Thunder Slash Derrotado Spidey Muito bem Yay Nossa, o moleque não tinha nada de dinheiro, né? Coitado Tirei o dinheiro do lanche da criança, né? Tá, não quero usar mais nenhum repel O que é que tem aqui em cima? Tem o músico E vocês? Quer batalhar? É claro que sim O pessoal do basquete sempre quer Te enganando direitinho Ok Falou que eles tem Os truques deles, né? Trick play Uma jogada Um truque Hoopster Nicholas Magby Magmar And Magby É Batalha tripla Ou é batalha De votação? Não, batalha tripla Tá bom Electro Ebo Sofia Não vai dar pra dar Outlage neles Clutch Pinguinho Aqua Jeto no Magby Aqua Jeto Magby 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 não aguentou, né? Não aguenta a pressão Não consegue, né? Moisés Electro Ebo Os dois caíram em velocidade Sofia Clutch Magmar derrotado Spidey level 49 Foi Spidey Sofia level 49 Caraca, que coincidência Pinguinho level Caraca, os três eu paro juntos Pinguinho level 49 Nossa, conhecia esses dias Lance e chelas Não Spidey Ah, está queimado E Sofia se recupera com seu Laptop Gui Eu sei, Fof Ah, é? Socor Punch Crunch Pinguinho não consegue fazer nada, né? Não Não Então o Aqua Jeto no nada Socor Punch Clutch Yeah Show do doutor Hoopster Nicholas Oi, oi Coi que boda, cara Opa Deixou queimado, né, cara? E voltou a música de elevador Sei lá Tailandesa Vamos upar o resto do pessoal Vamos botar a Bloom pra dar uma upada, né? Até pra testar sua força Sei que você vai querer ser Uma de nós Ó, também quer lutar, é? Beleza Você parece muito bom Vamos dar uma jogada aí Vamos então, ó Palhaço Ui, você não vai ofender? Não, cara Ops, é Derek Elekid, Electrobus e Elekid Que bom Beleza Bloom, Sophia, Cleópatra Vão Yes Bloom Poder da Terra No Electrobus Zoroark Night Slash No Elekid E Cleópatra Pode usar A Leaf Blade No Elekid Night Slash Elekid Bem, pessoal Eles são lindos Poder da Terra Nossa, o Electrobus Tomou um tufo, né? Muito bom, Bloom Fleópatra Leaf Blade Hum Elekid, derrotado É Chupa aí Eu fico fazendo isso aqui Na minha boca Olá Pratique como se fosse Um jogo de verdade Praticar é sempre bom, né, cara? Tá, vamos sair dessa Dessa música cabulosa aqui Chega Não chegamos ainda Eu estou orgulhoso do meu Pokémon Que eu criei com amor e carinho Ok Que bom né Pior se eu tivesse decepcionada A criadora Pokémon Magnolia Vai Emolga Pokémon Ru Tudo bem, Bloom eu escolho você Sei que você vai querer ser Bloom, tuba de pedra Rooktumbo Ui, sobreveu ainda Light Screen Pokémon Ru Bloom, Dragon Breath Hálito de dragão O Sopro do dragão também né Altária Ah, rapaz Bloom, Dragon Breath Dragon Breath Causou quase nada Dança do dragão Dança do dragão Isso aí é muito bom, cara Rooktumbo Causou mais dano ainda Nossa Dragon Dance É cara, tu vai morrer antes de dar o ataque Velho, ficar preparando aí Bloom, Dragon Breath Eu brifo Altária, Pokémon lixo Imahel Derrotei a criadora Pokémon Magnolia Okidoki Okidoki Vamos ver aqui Tem mais uma pessoa aqui querendo lutar, não é mesmo? É você? Sou eu Eu treinei meu corpo e minha mente Ficando embaixo de uma cachoeira Tá, cachoeira Tá, mas e os seus Pokémons tu treinou? Não adianta treinar só o teu corpo e tua mente O Crofton Nome estranho Vai Tinkle Esse aí é Esse aí é um Pokémon que realmente parece ridículo perto da Bloom, né, cara? Bloom Crunch Crunch É um Pokémon água e solo, se eu não me engano Rain Dance, vai fazer chover? Bate e volte o Jumbo Jiggy, 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 jiggy Agora eu tô uma Dragon Breath Yay Simple Tudo bem, Bloom? Palpitoad, evolução, né? Palpitoad Hum Vamos usar o Earth Power e ver o que acontece? Dando neutro Tá bom Ota, Muddy Mother Aí Long Dragon Breath É, era a água barrenta que ele mandou, né Long Level 49 Hiper Raio Caraca Tá bom, tira o Dragon Breath que não tá sendo útil não Tá sendo muito fraco Ok, eu ganhei um Aspery Berry Mas eu só ganho Berry, né O que tem o trailer aqui? O que tem aqui dentro? Olá Me deu Favorite Mayo Sei lá, eu nunca entendi Esse sistema de Mayos do Pokémon Nunca entendi Opa Verizon Ela quer lutar A Verizon quer me enfrentar Caraca Como assim os três Terráquio 1 depois vai aparecer? Caraca, mano Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Osa E vou ficando por aqui Até mais e Fui Fui Tchau 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 Tchau.